Esse episódio mostra o quanto é importante a gente apreciar todos os momentos da nossa vida, saca? Independente se são momentos bons, momentos ruins, porque parece clichê, mas tudo tem um aprendizado. A Nuvens do Amanhã, ela representa os cabelos brancos e as rugas que a vida traz aí pra gente. O ápice da loucura dele, da depressão, ele quebra o violão e culpa a música por tudo de ruim que vem acontecendo na vida dele. Leva um tempo pra você poder entender o que essa coisa ruim significou pra sua vida, significou pra sua evolução. Ele tá meio que saindo do purgatório, ele tá começando a ver o sentido novamente na vida. E como a canção já fala, o amor sopra por gerações e ele sempre vai prevalecer. A gente vai deixar essa existência, virar uma outras pessoas e junto disso vem o amadurecimento, a experiência. E nesse tempo, depois que você entende isso, você tá livre justamente pra continuar seu processo lindamente, levemente. Só pra... Só pra...